Fala aí galera, tudo tranquilo com vocês? Já tomaram café, já almoçaram, já jantaram, não fizeram isso? Pega a comidinha de vocês, só aperta o pause aí no vídeo Pega a comidinha de vocês e veja esse vídeo enquanto você come Galera, é o seguinte, lá na página do Green Soul no Facebook Eles botaram uma nova postagem da próxima atualização do novo patch Aí pra você aí que, ah eu não sei das novas atualizações Não sei onde eu vejo, vai lá no Facebook e lá ó Segue lá na página do Facebook do Green Soul Survival Porque eles estão sempre postando coisas novas sobre o Green Soul E sobre próximas atualizações, futuras atualizações Até as masmorras aí que eles estão fazendo, né? Estão projetando, eles estão colocando as fotos lá na página do Facebook Segue lá, beleza? Hoje eles postaram um vídeo que eu vou mostrar pra vocês Dessa próxima atualização galera, e o vídeo tá top velho Eu vou botar na descrição o que eles estão mostrando que vai ter na atualização do próximo patch Mas não vou falar pra vocês, né? Pra vocês assistirem o vídeo e colocarem no comentário o que vocês viram Sem olhar na descrição, não olhem na descrição não O que vocês viram que vai ter de atualização Por esse vídeo, beleza? Vou mostrar o vídeo pra vocês E cara, essa atualização vai ser top demais Por quê? Porque, cara, não, não vou falar Olha o vídeo e descobre aí O que que vai ter de novo Nessa próxima atualização que o Green Soul botou lá na página do Facebook Valeu? Curte aí o vídeo E fica aqui com o vídeo Eu vou assistir com vocês também, né? Bora ver aqui Se liga aí Coloca no comentário O que que você viu aí De diferente Meu amigo Meu parceiro Essa próxima atualização vai tá foda E galera E aí O que que vocês viram aí no vídeo Bota aí no comentário O que que vocês acharam Dessa próxima atualização Curte o vídeo aí E se inscreve no canal E falou, meu povo Bom dia, boa tarde E boa noite